Olá, boa tarde. Essa aqui é uma réplica de uma peça conhecida como bronze do Benin. Essa peça aqui, uma peça como essa, foi produzida com manilas, que é essa pecinha pequena aqui. As manilas foram produzidas na região conhecida como na Alemanha, próxima à cidade chamada Colônia. E essas peças aqui eram uma espécie de moeda, que eram dadas em troca pelos traficantes europeus. Eles davam essas peças aos traficantes do reino conhecido antigamente como o reino do Benin, em troca de africanos para serem escravizados nas Américas. 50 dessas pecinhas aqui eram dadas por uma mulher, em troca de uma mulher, e 57 em troca de um homem. Essas peças foram roubadas, tiradas do reino do Benin, pela marinha britânica no ano de 1897, como um processo de retaliação pelo massacre que alguns cooperadores africanos e nove oficiais da marinha britânica sofreram. Eles foram massacrados no reino do Benin. Em retaliação, a marinha retornou, destruiu o reino e levou essas peças. Peças como essas aqui, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, principalmente nos museus da Europa. E depois de anos de negociação, os museus da Europa, alguns museus da Europa, decidiu repatriar essas peças para a Nigéria, hoje conhecida como Nigéria. E um dos catalisadores que nós acreditamos para que isso acontecesse foi a morte de George Floyd no ano de 2020, que é ali a personificação do resquício de escravidão e da opressão que nós passamos nas Américas. Através de um teste de DNA como esse aqui, foi possível identificar os herdeiros, os co-herdeiros, os descendentes das pessoas que foram levadas para o continente americano. Eu sou uma dessas herdeiras, o mundo inteiro tem herdeiros e você pode ser um também. E o que nós estamos pedindo aqui com essa ação? Que essa instituição nos apoie, nos apoie enquanto co-proprietários das peças e para que nós tenhamos também um lugar na mesa de discussão sobre o futuro que essas peças terão. Porque até agora essas negociações estão sendo feitas entre os museus europeus e o reino do Benin. A majestade do Benin legitimou a nossa reivindicação, mandou uma assessora para conversar conosco, reconhecendo a participação do antigo reino do Benin no processo escravatório, porém o governo da Nigéria não nos reconhece. Então nós estamos pedindo para que a justiça, a reparação social seja feita, que nós tenhamos sim um lugar à mesa, que nós possamos também participar no processo de decisão para que a nossa história também seja contada nos museus. São poucos os museus que contam essa parte da história. E para que a justiça social, o espírito pan-africano, ele possa ser concretizado, todos nós temos que participar no futuro, o que acontecerá no futuro com essas peças. Porque por enquanto as peças estão sendo repatriadas, estão na propriedade privada do OBA, da majestade do Benin, o que não nos representa. Nós queremos a copropriedade, que essas peças também fiquem no lugar onde nós estamos como descendentes. Porque não é possível que pessoas que cometeram um crime, elas sejam novamente beneficiadas, e esse benefício seria a repatriação das peças. Por isso que nós pedimos a colaboração dessa instituição. Muito obrigada.